Olá pessoal, beleza? Sou Gesmar Moreira. Seja bem-vindo ao seu canal de Design Gráfico. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora clicando neste link aqui. Assim você terá acesso a todas as videoaulas. Então se inscreva. Beleza? Vamos começar a aula de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou Gesmar Moreira e estamos de volta para o nosso curso de Corel Draw X8. E vamos aqui conhecer hoje de fato a caixa de ferramentas e as suas ferramentas. Então clique aqui em novo documento em branco. Clique em ok. Na aula anterior nós mostramos como configurar aqui a área de trabalho. Como mudar a caixa de ferramentas e as barras de ferramentas de local. Hoje nós vamos conhecer as ferramentas aqui da caixa de ferramentas do Corel Draw. A primeira ferramenta que nós vamos encontrar aqui na caixa de ferramentas é a ferramenta seleção. Esta ferramenta, como o próprio nome já diz, ela serve para selecionar objetos. Então vamos conhecer essa ferramenta na prática. Mas na caixa de ferramentas, como já foi dito na aula, onde eu fiz uma breve apresentação da caixa de ferramentas, Todas as ferramentas, algumas ferramentas aqui dessa caixa, ela possui uma setinha preta. Esta setinha preta indica que aqui há um grupo de ferramentas chamada de menu desdobrado. Para desdobrar este menu, basta você clicar nesta setinha, então será aberto aqui o conjunto das ferramentas que estão contidas aqui neste menu. Já na ferramenta seleção, nós temos a ferramenta seleção, temos a seleção à mão livre e a transformação livre. A primeira que nós vamos conhecer aqui é a ferramenta seleção. Para conhecer a ferramenta seleção, nós vamos aqui utilizar outras ferramentas que estão aqui embaixo e nós iremos abordar mais a fundo nas aulas futuras, que é aqui a ferramenta retângulo. Então, pegue um retângulo, pegue a primeira ferramenta seleção, pegue o retângulo e arraste para a sua área de trabalho. Solte. Vamos pegar uma outra ferramenta, que é chamada ferramenta elipse. Pegue aqui e arraste a elipse para a sua área de trabalho. Solte a elipse. Abaixo da ferramenta elipse, nós temos aqui a ferramenta polígono. Pegue o polígono e arraste aqui. Vamos pegar a ferramenta estrela, que está no grupo da ferramenta polígono. Na ferramenta estrela, nós vamos arrastar. Vamos estar agora com estes três objetos aqui na nossa área, na nossa folha de desenho. Com estes três objetos na nossa folha de desenho, nós vamos agora conhecer a ferramenta seleção e alguns modos de seleção aqui no CorelDRAW X8. Antes, eu peço a você, venha em janelas, área de trabalho e confirme se a sua área de trabalho está no modo padrão. Depois, só assim, você irá encontrar as ferramentas no mesmo local em que eu estou trabalhando. Se não estiver, você coloque no modo padrão. Área de trabalho, padrão. Como o próprio nome já disse, ferramenta seleção serve para selecionar objetos. Para que você conheça essa ferramenta, eu vou pedir para que você faça o seguinte exercício. Então, pegue a ferramenta seleção na caixa de ferramentas, clique sobre objeto retangular. Perceba que ao clicar sobre objeto retangular, ele passa a exibir alças de seleção. Esses pontinhos pretos que estão em volta do objeto são chamados de alças de seleção. Isso indica que o objeto está selecionado. Agora, com a ferramenta seleção ainda ativa, clique sobre iLinks. Perceba que os pontinhos, ou alças de seleção, ou também alças de controle, ou alças de ajuste, você pode chamá-la por esse nome, agora passaram para o círculo. Isso indica que o círculo agora está selecionado ao passo que o retângulo perdeu a sua seleção. Agora, clique na ferramenta, no objeto, não ferramenta, no objeto estrela. Pronto. Observe que agora a estrela passou a estar selecionada, e o círculo perdeu a sua seleção. Então, funciona assim. O objeto que estiver com esses retângulos pretos, chamados de alças de seleção, alças de ajuste, ou alças de controle, esse é o objeto que está selecionado. Então, todo objeto selecionado será indicado por esses pontinhos pretos aqui. Então, clicando uma vez sobre o objeto, ele é selecionado. Se eu clicar sobre outro objeto, ele passa a ser selecionado. Se eu clicar sobre a estrela, ela passa a ser selecionada. Então, essa é uma das formas de seleção. Clicando com a ferramenta seleção sobre o objeto, o objeto passa a ser selecionado. Mas quando eu clico em outro objeto, o objeto que estava selecionado anteriormente, perde a sua seleção. Mas se você deseja selecionar dois ou mais objetos de uma só vez, nós temos um caminho para isso. Clique na parte em branca, na área vazia da sua área de trabalho do coreograma. Observe que a elipse perdeu a seleção e nenhum objeto se encontra selecionado. O que significa que para desfazer ou cancelar uma seleção, basta você clicar em uma área vazia do coreograma. Vamos repetir o exercício para que você atenda. Clique sobre o retângulo. O retângulo está selecionado. Clique sobre a parte vazia. Pronto, o retângulo perdeu a sua seleção. Então, entenda bem o que eu estou passando agora. Para desfazer uma seleção, basta ficar em uma área vazia e os objetos serão desselecionados. Ou perderão a sua seleção ou a seleção será cancelada. Agora, para selecionar vários objetos uma só vez, clique primeiramente sobre o retângulo. Veja que o retângulo agora está selecionado. Pressione agora a tecla Shift e mantenha ela pressionada. A tecla Shift pressionada clique também sobre a elipse. Então, perceba que agora as alças de seleção estão em volta da elipse e também estão em volta do retângulo. Os dois objetos estão selecionados. Mantendo ainda a tecla Shift pressionada, clique também sobre a estrela. Então, agora você pode soltar a tecla Shift. Pronto, observe que agora esses três objetos estão selecionados. Qualquer ação que eu fizer no CorelDRAW, atingirá os três objetos de uma só vez, porque os três estão selecionados. Então, se eu quiser pintar esse objeto, posso pintá-los todos de uma só vez, já que eles estão todos selecionados. Então, faça isso. Clique sobre, vá na paleta de cores e clique sobre a cor amarela. Perceba que os três objetos selecionados foram pintados com a cor amarela. Clique em uma parte vazia do CorelDRAW. Vamos mudar agora as cores dos objetos. Clique agora somente sobre o retângulo. Clique agora, vá na paleta de cores e clique sobre a cor azul. Agora, clique sobre a elipse ou círculo. Vá na paleta de cores e clique na cor vermelha. Então, agora nós temos os objetos. Então, você aprendeu a selecionar e aplicar um preenchimento aos objetos. Ou seja, aplicar uma cor aos objetos. Clique agora em uma parte vazia do CorelDRAW, para que o objeto perca a sua seleção. Pronto, o objeto perdeu a seleção. Uma outra forma para você selecionar vários objetos é chamada de seleção por região. Seleção por região é um segundo modo de selecionar objetos. A seleção por região ativa todos os objetos que se encontram dentro de uma determinada área. E é muito útil para identificar o início e o fim de objetos. Então, nós vamos acrescentar mais um objeto para dificultar um pouco a seleção. Então, vá na sua caixa de ferramentas. Clique sobre essa setinha do menu desdobrado e pegue um polígono. Jogue o polígono aqui sobre os outros desenhos. Vá na caixa de cores e pinte esse polígono aí para a cor verde. Pronto. Vamos conhecer o método de seleção por região. Vá na caixa de ferramentas e ative a ferramenta de seleção. Com a ferramenta de seleção, observe na tela do seu vídeo como é que eu vou fazer. Clique na mesma posição em que eu estou ficando, do lado superior esquerdo da sua folha de desenho. Arraste até o lado inferior direito da folha de desenho, envolvendo todos os objetos que estão na folha. Uma vez que todos os objetos estiverem dentro desse retângulo pontilhado que se formou, você pode soltar o botão esquerdo do mouse. Ao soltar o botão esquerdo do mouse, todos os objetos que estavam dentro dessa área estão selecionados, passaram a ser selecionados. Isto é chamado de seleção por região, pois todos os objetos que estiverem nessa região da seleção serão selecionados. Agora clique na parte vazia do coroadrão. Releve a ferramenta de seleção a essa posição que eu estou fazendo. Arraste até a metade da elipse vermelha, desta maneira. Deixe metade da elipse vermelha de fora ou uma parte dela e os outros objetos que ficam dentro da seleção. Agora solte o botão do mouse. Perceba que as alças de seleção estão envolvendo apenas estes objetos. A elipse não está selecionada. Arraste. Pega a ferramenta de seleção e clique neste xizinho que se encontra aqui dentro do polígono e arraste um pouquinho para fora. Veja que os três objetos se moveram e a elipse ficou de fora. A elipse ficou de fora, pois ela não foi selecionada. Ela não foi selecionada porque a seleção por região, ela só seleciona o objeto que estiver totalmente dentro da seleção, da região selecionada. Ou seja, eu vou arrastar a minha seleção aqui. Se a elipse estiver dentro desta área, totalmente dentro, ela será selecionada. Se uma parte da elipse estiver de fora, seja pequena ou grande, essa elipse não será selecionada. Então vou deixar uma pequena parte dela aqui de fora. Veja que ela não foi selecionada porque uma pequena parte dela estava de fora da seleção. Vou fazer de novo. Vou clicar ali e vou arrastar agora deixando todos os objetos dentro da seleção e vou soltar. Agora todos os objetos estão selecionados. Então é isso que você precisa entender neste tipo de seleção. Clico na parte de fora para desfazer a seleção. Agora nós vamos fazer um pequeno exercício para centralizar o objeto. Clico aqui sobre a ferramenta elipse. A ferramenta seleção, ela não serve apenas para selecionar o objeto, mas ela serve também para redimensionar, mudar a forma ou mudar o tamanho de um objeto na sua área de trabalho. Então com esse objeto selecionado, com essas alças ativas, você vai posicionar a ferramenta seleção em uma dessas alças. Puxando nessas quatro alças, em uma dessas quatro alças, as laterais aqui, você irá redimensionar o seu objeto proporcionalmente, fazendo dessa maneira. A elipse vai crescer proporcionalmente. Sempre nessas alças aqui. Sempre nessas alças para aumentar, para ampliar ou reduzir o tamanho do objeto proporcionalmente. Se você quiser reduzir o objeto de forma desproporcional, basta você pegar nessas alças do meio. Então o objeto vai mudar de forma desproporcional. Então a ferramenta seleção, ela serve também para alterar aqui a escala e o tamanho do objeto. Agora nós vamos fazer uma segunda elipse. Vamos pegar a ferramenta estrela. Dê um clique na ferramenta... Dê um clique aqui na elipse para que ela fique selecionada. Percebe que a elipse está selecionada. Observe no centro da elipse que há um X bem no centro da elipse. Esse X aqui, ele indica justamente o que eu acabei de falar. Ele indica que essa parte é o centro. Se eu posicionar o ponteiro do mouse, ou o cursor do mouse, dentro da elipse, o cursor do mouse vai se transformar nessa seta de quatro pontas. Se eu levar essa seta de quatro pontas para esse X, que está no centro, vai aparecer a palavra C. Com esse ponto de referência, eu posso saber, então, que fica fácil centralizar o objeto aqui dentro desse centro. Então vamos pegar esse retângulo, ou esse quadrado, e vamos centralizar ele para que ele fique exatamente no centro da elipse. Então para isso, você vai selecionar primeiramente o retângulo. Com ele selecionado, você vai posicionar o cursor do mouse nesse X no centro. Quando aparecer a palavra centro, pressione o botão esquerdo do mouse, segure e arraste. Arraste até o centro da elipse. Aguarde aparecer a palavra centro. Quando a palavra centro apareceu no centro da elipse, você pode soltar o ponteiro do mouse. Então isso indica que esse objeto, ou esse retângulo, ele agora está no centro da elipse. Porém, você não está vendo esse retângulo, porque a elipse está sobrepondo ele. Então nós temos que organizar. Então para organizar, você irá no menu objeto. Dentro do menu objeto, você vai no menu ordenar. E agora você vai na opção para a frente da página. Então veja que agora o nosso retângulo veio para a frente da página. E ele está no centro do círculo. Pegue agora a estrela e faça a mesma coisa. Pegue essa alça daqui da estrela e diminua ela proporcionalmente. Agora eleve o cursor do mouse até o centro da estrela. Arraste até o centro do retângulo. Espero aparecer a palavra centro e solte. Pronto. A estrela agora está no centro do retângulo. Vá no menu objeto. Vá na opção ordenar. Para a frente da página. Pronto. A nossa estrela está na frente da página. Pegue a ferramenta seleção. Faça uma seleção por região. Nossos objetos agora estão todos selecionados. Então pessoal, essa foi a primeira parte da ferramenta seleção. E vamos voltar na segunda parte da ferramenta seleção. Nós vamos falar sobre esses dois tipos de seleção que há aqui embaixo. Seleção a mão livre e transformação livre. Então não perca. Já já estaremos de volta. E aí, beleza? Você gostou dessa aula? Então clique no joinha que se encontra abaixo desse vídeo. Clica no joinha. Beleza? Fazendo isso, você está... Quando você clica no joinha, você está promovendo os nossos vídeos. Então vamos lá. Clique nesse joinha para promover os nossos vídeos. E assim eu poderei fazer mais vídeo-aulas para vocês. Então promove seu canal. Beleza? Forte a...